Olá pessoal, que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Para você que está chegando agora, eu peço que se possível, você se inscreva para estar ajudando a fortalecer o nosso trabalho porque com certeza a gente precisa do apoio de cada um de vocês, pessoal Mais uma vez eu estou aqui, na casa da família Dudin e o nosso amigo Vinícius, ele está fazendo a limpeza, pessoal ele está varrendo ali, e agora eu vou mostrar para vocês como é que está ficando e aí Vinícius? Beleza? Beleza, vai Quando eu cheguei aqui, pessoal, ele já estava fazendo essa limpeza mas eu não estava gravando eu não não achava que ele estivesse fazendo essa limpeza aí quando eu cheguei aqui, ele estava fazendo a limpeza e eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês e aí, cadê o Dinho? ele está trabalhando e o Breno está para chegar e o almoço? Já fez o almoço? já, um baião de fava olha aí, o cara está se garantindo aí, aqui você jogou um pouco de água para tirar a poeira está aí, pessoal vou mostrar aqui mais uma vez pessoas comentando aí dizendo que acharam aqui muito bonito aqui aqui, pessoal, na época do inverno aqui fica tudo verde quando a gente estiver na época do inverno aqui eu vou estar gravando vídeos e mostrando para vocês aí aqui, essa parte que vocês estão vendo aí que é seca, né? no inverno vai estar tudo verde se Deus quiser e o nosso amigo Vinicius está fazendo a limpeza já fez o baião que ele falou o baião de fava e aí? deu certo mesmo, baião? deu mostra aí para o pessoal, né? isso é aí, baiãozinho gostoso dá certo o fava baiãozinho de fava, pessoal é quando o Breno chegar o baiãozinho já está está feito é, pronto para comer já fala aí, garoto tem que ser assim, Vinicius é isso aí tem que fazer, né? é, tem que fazer tem que se acostumar a fazer as coisas para a gente não depender só das pessoas, né Vinicius? isso mesmo, né? e além do baião qual é as outras coisas que tu já sabe fazer? umas misturinhas umas misturinhas é café tu faz café? sim, também café é pipoca é, pipoca bem tu gosta de pipoca? gosto, mas café é isso aí, pessoal nosso amigo Vinicius maioria das vezes quando a gente chega aqui ele já tem feito o baião, né? ele gosta de cozinhar fava hoje ele fez o baião de fava quando a gente chega mais cedo é ele não tem feito ainda às vezes a gente chega um pouco mais tarde ele já tem feito mas tá aí, ó vou mostrar mais uma vez para vocês aqui baiãozinho de fava aí o Breno tá pra chegar dar aula quando ele chegar você vai, né? não, não porque hoje tem aula de tarde não ah, hoje não tem não, né? não mas falaram pra você o motivo que porque não vai ter aula hoje? eu acho que aí tem uma coisa eu acho que vai ter um reunião no colégio uma reunião? aham conta disso que não vai ter aula hoje não pois é isso aí, pessoal eu tô eu tô gostando da atitude do Vinicius sempre que a gente chega aqui ele ele tá fazendo alguma coisa é às vezes ele tá lavando as coisas como vocês viram hoje ele tava lá na casa ele já tinha feito ali o baião baião de fava, né? é que ele falou que gosta muito é forte é bom o fava bom demais, né? aí quando o Breno chegar da aula ele já vai tá feito, né? o baiãozinho ele gosta também de baião de fava? gosto pois é isso, Vinicius a gente tem que se esforçar continue, viu? tô gostando aí da sua atitude porque a gente tem que aprender, Vinicius fazer as coisas porque de repente você tiver só em casa você tiver com vontade de tomar um café comer alguma coisa e não tiver ninguém aqui com você você sabendo fazer você já vai fazer, né? já não vai se preocupar, né? isso aí com certeza você aprendendo a fazer é bem melhor, né? é tô gostando aí da atitude do nosso amigo Vinicius que Deus continue abençoando a vida dele e que ele consiga aprender muitas outras coisas e o que eu falei pra você é focar também nos estudos, né? é pra aprender as coisas não que chegar um dia de trabalhar você pode saber as coisas isso tu já pensa assim qual é a profissão que tu quer trabalhar quando tu terminar os teus estudos que tu for trabalhar em alguma coisa você já pensa? tá lá trabalhar no gasolina trabalhar no posto de gasolina é é mesmo, Vinícius? com o meu tio ai, tu quer trabalhar no posto de gasolina com o teu tio, é? é ele trabalha lá, é? é isso como é o nome dele? é meu tio João tio João mas como foi que tu soube que ele trabalha lá? ele falou pra ti ou tu perguntou a ele? mas eu eu conheço muito por ele no telefone e sempre ele trabalha na gasolina e eu queria chegar o ele ah ele falou pra ti que trabalha no posto de gasolina isso e ai você queria trabalhar igual ele? é é Fortaleza Fortaleza, né? é daqui Fortaleza com certeza se o seu tio tiver vendo esse vídeo ele vai ficar muito orgulhoso em saber que você quer exercer a mesma função dele, né? quer trabalhar no posto de gasolina, né? pois é pessoal é graças a Deus e a cada um de vocês que vem nos ajudando é as coisas estão dando tudo certo e eu tô feliz porque sempre que a gente chega aqui o Vinícius ele tá fazendo uma coisa diferente ele tá tendo mais atitude em fazer as coisas e que Deus conserve você sempre assim você continue Vinícius assim como eu falei pra você a gente tem que aprender as coisas pra gente não depender só das pessoas, né? é pois é isso pessoal vamos finalizando mais esse vídeo por aqui muito obrigado a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu Vinícius valeu